A família Steenkamp morava em uma bela fazenda no interior da África do Sul. A família era composta por quatro pessoas, Dion, o pai, Crystal, a mãe, e seus dois filhos, Don e Marcella. A diferença de idade entre Don e Marcella era bem pequena. Na época do caso que eu vou contar pra vocês, o Don tinha 15 anos e a Marcella tinha 14. O Dion era um agricultor bem-sucendido e a Crystal havia lançado uma marca de biscoitos que ela mesma produzia. Eles ficaram tão famosos que passaram a ser vendidos em redes de supermercado. Com isso, a família Steenkamp tinha uma ótima condição financeira. Tinham filhos lindos e saudáveis, uma bela casa confortável e eles eram muito próximos. Parecia que tudo era perfeito e a família Steenkamp não tinha nenhum defeito. Mas, se tudo fosse perfeito, hoje eu não estaria falando pra vocês sobre a família Steenkamp. Oi, eu sou o Chamal e seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva aí, clicando no botão vermelho que tá aí abaixo, e ative o sino, porque assim, toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Peço também que me siga em minhas redes sociais, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeo novo. Então, quando o YouTube não faz o trabalho dele de notificar, eu aviso lá e você pode vir aqui e consumir um conteúdo de qualidade. Dito isso, vamos ao caso. Como eu já disse pra vocês, o Dion era um agricultor bem-sucedido. Além de gerir sua própria terra, ele também geria a terra dos pais dele. Isso fazia com que sua família fosse muito conhecida e respeitada na cidade. O Dion era o filho mais novo de seus pais, porém, ele era o único filho homem, então, por isso, ele era o gerente das terras, né? Eles deixavam que o Dion gerisse tudo, porque ele era o único filho homem. Crystal e Dion se conheceram na adolescência. Diferente dele, ela não veio de uma família rica, mas após se casar, ela começou o seu negócio de biscoitos e foi muito bem. O casal criava os filhos com os pés no chão pra que eles não se deslumbrassem demais. Mesmo que a casa deles fosse grande, ela não era uma casa muito luxuosa, era uma casa simples, porque eles não gostavam de luxo. As crianças eram descritas como humildes e bem-educadas. A Marcella, ela era mais comunicativa e alegre. Já o Dion, ele era mais quieto, calado, mas ele era um bom aluno e ele sempre recebia muitos elogios na escola. O casal era rígido com a educação dos filhos que estudavam em colégio interno. Exigiam boas notas e comportamento impecável. Eles eram proibidos de sair, ir às festas ou passar a noite na casa dos amigos. Eles também não podiam levar os seus amigos em casa. Mesmo com essa disciplina bem rígida, a família era muito unida. No dia 6 de abril de 2012, Don, que tinha 15 anos, foi até uma cabine da polícia dirigindo o carro de seu pai. O garoto estava sujo de sangue e gritava por ajuda. Ele dizia para os policiais, Venham logo, atiraram neles, estão todos mortos. Quando perguntaram de quem era aquele sangue que o Don estava sujo, ele disse que o sangue era de Marcella, sua irmã mais nova. Ele disse que ela morreu em seus braços. Ele disse que ao chegar em casa, ele se deparou com o pai, a mãe e Marcella já sem vida. Então, ele resolveu chamar a polícia. Os policiais, ouvindo isso, foram até a casa de Don para verificar o que tinha acontecido de verdade. Chegando ao local, os policiais encontraram uma verdadeira cena de terror. Dion, Crystal e Marcella estavam mortos. A investigação inicial concluiu que eles foram mortos por um rifle .22 e uma pistola Magnum, armas essas que pertenciam ao próprio Dion. Dion foi atingido por três tiros, um no ombro direito e dois na cabeça, sendo um atrás da orelha direita e o outro na parte de trás. A perícia também encontrou indícios de vários golpes na cabeça de Dion. Crystal recebeu dois tiros, um na parte da frente e o outro atrás da cabeça. Marcella, com 14 anos, foi quem sofreu a maior violência. Ela recebeu quatro tiros, dois no peito e dois na cabeça. Ela também foi golpeada diversas vezes na cabeça. Provavelmente, os golpes foram dados com a própria arma do crime. Além disso, havia uma informação que chocou a todos. Marcella havia sofrido violência sexual. E não só no dia do crime. Pelo que eles investigaram, ela também sofria violência sexual há muito tempo. Já que as cicatrizes encontradas em suas genitais mostravam que essa violência era algo que vinha sendo feito constantemente. Foi constatado que o casal Dion e Crystal morreram instantaneamente. Porém, a Marcella agonizou antes de morrer. E se indica que ela provavelmente foi a primeira pessoa a ser atacada. Tudo soava muito estranho para a polícia. Afinal, a família era muito benquista na cidade. Eles eram respeitados e não tinham inimigos. Além disso, Marcella tinha apenas 14 anos. Então, é improvável que alguém odiasse a menina tanto que violentaria ela e mataria a família por pura queima de arquivo. Com isso, os policiais começaram a pensar que se tratava de um latrocínio, um roubo seguido de morte. O Don foi chamado para depor e, em seu depoimento, ele disse que a família teve um dia normal. Eles foram à igreja. Depois disso, voltaram para casa e comeram juntos. Ele andou a cavalo com a Marcella e, à noite, o pai se sentou com a Marcella para ver TV. Enquanto a mãe usava o computador, o Don se juntou ao pai e à irmã. Mas ele não gostou da programação que estava passando, então o seu pai pediu que ele fosse até um celeiro para ajeitar umas lâmpadas. Mas, quando o Don estava no celeiro, ele ouviu os tiros. Ele ficou com medo e decidiu esperar alguns minutos para voltar para casa. Quando voltou para casa, ele conta que encontrou toda a família baleada no chão. Ele percebeu apenas que Marcella estava viva ainda. Então, ele abraçou a irmã e ela morreu em seus braços. O Don disse também que as armas utilizadas pelos assassinos estavam em uma parte de terra que fica próxima à entrada da casa. Então, após ele ver tudo o que tinha acontecido, ele pegou as armas, o carro e foi até a polícia. Devido a todo o trabalho da perícia e a brutalidade do crime, o funeral da família Steenkamp demorou para acontecer. Durante o funeral, todos perceberam que o Don estava muito abalado. Ele gritava, ele pedia justiça, ele chorava. Nesse momento, ele se mostrava muito frágil, o que era de se esperar, já que ele tinha perdido toda a família de uma forma extremamente cruel. Afinal, seus pais haviam sido mortos com tiros e sua irmã, além de ser morta, também foi violentada. Porém, esse comportamento do Don não durou muito tempo. De uma forma repentina, após o funeral da família, ele mudou completamente o comportamento. Isso, obviamente, assustou todo mundo. Até porque, segundo os professores e colegas do Don, ele parecia outro garoto, uma pessoa completamente diferente. Antes do funeral da família Steenkamp, o Don era um garoto quieto, concentrado e que focava bastante nos estudos. Mas depois, ele parecia alegre, seguro de si, ele estava muito animado. Ele chegou até a ganhar uma certa popularidade devido a todo o seu novo jeito de ser, o seu carisma. O Don até se inscreveu para algumas competições de quitação que aconteceriam dias depois do funeral. E nessa competição, ele disputou usando o cavalo de Marcella. Então, ele estava usando o cavalo da irmã poucos dias após a irmã ter sido enterrada. Como o casal Dion e Crystal eram muito precavidos, eles deixaram um testamento onde dizia que, se eles morressem, teria um tutor que tomaria conta do Don e da Marcella. Além disso, ele cuidaria das finanças até que eles fossem maior de idade. Porém, o tutor que havia sido designado para cuidar do Don, ele desistiu do compromisso. Ele disse que não queria, pois para ele, o ideal era Don ficar com a família. O Don não aceitou ficar com a família. Ele disse que o ideal para ele era que o seu tutor fosse o treinador de futebol da escola secundária, onde o pai dele, Dion, já havia sido diretor. A estranheza nisso é que Dion e esse treinador não se davam bem. Porém, os advogados acabaram aceitando a sugestão de Don. Bom, se vocês acham que as investigações pararam por causa do depoimento do Don, ou porque a família já estava enterrada, isso não aconteceu. As investigações continuaram e eles chegaram à conclusão de que a teoria de latrocínio não fazia nenhum sentido, pois bens bem valiosos, como computadores e celulares, estavam à amostra e nada foi roubado. Além disso, na casa não tinha sinais de luta ou bagunça. E a família também tinha vários cachorros e os cachorros estavam soltos e bem no dia do crime. Então, já tinha até acontecido alguns crimes de roubo a celeiros, mas a primeira coisa que os ladrões fazem é matar os cachorros e eles não fizeram isso. Então, descartando o latrocínio, os policiais começaram a pensar que se tratava de alguma vingança. Mas, eles não conheciam nenhum inimigo da família. Eles não conheciam ninguém que tivesse vontade de fazer mal à família Steenkamp. Já que a investigação não estava avançando, alguns boatos começaram a surgir. Nesses boatos diziam que o Don era adotado e, após descobrir isso, ele teria matado a família por revolta. Mas, esses boatos logo cessaram, pois o Don fez um exame de DNA e comprovou que ele era, sim, filho legítimo da família Steenkamp. Ele era sangue do sangue de todos os membros da família. Durante esse tempo que surgiu a possibilidade do Don ser um filho adotado e ele ter matado a própria família, os pais dos amigos do Don começaram a pressionar o diretor até que o Don foi afastado. Mas, após ele confirmar que isso era tudo fofoca, ele voltou para o colégio. E, nesse período que ele voltou, ele começou a ostentar para os amigos dele, para os colegas, dizendo que ele era milionário e que ele nem precisava estar ali, pois ele já era muito rico. Foi mais ou menos nesse mesmo período, onde o Don começou a se comportar desse jeito, que um policial acabou lembrando que, na noite do crime, o Don perguntou para ele como ele faria para receber a herança. E, enquanto os policiais estavam na casa, o Don tomou banho e trocou de roupa. Além disso, algumas mensagens foram encontradas no celular do Don. Nelas, ele ameaçava um colega de escola, dizendo que o DNA desse colega estaria na cena do crime. Essa mensagem foi enviada no dia que a família Steenkamp foi assassinada. Esse comportamento de Don foi, no mínimo, estranho. E isso criou uma suspeita nos policiais. Então, quatro meses após o assassinato da família Steenkamp e muitas evidências recolhidas, Don foi acusado de triplo homicídio e violência sexual em agosto de 2012. O julgamento de Don começou em 11 de março de 2013. Don se declarou inocente de todas as acusações. Em 91, testemunhas foram ouvidas. Os policiais que acompanharam Don contaram que o garoto disse que encontrou as armas na terra. Mas, não havia nenhum vestígio de terra nas armas. O terreno ao redor da casa foi periciado e não havia qualquer vestígio de que um carro além do carro da família teria passado por ali. Só apareciam as marcas de pneus do carro que Don usou na noite. E também não haviam pegadas diferentes. Apenas as pegadas da família e dos policiais que atenderam a ocorrência. Então, se os assassinos não tivessem chegado de carro ou a pé, a única possibilidade é que eles teriam chegado voando. E, obviamente, eles não fizeram isso. Outra questão que chamou a atenção da polícia foi que o Don, em vez de ligar pelo telefone, ele foi até uma cabine policial. Então, seria muito mais simples, quando ele ouviu os tiros, ele ter ligado para a polícia. Até porque ele estava com o celular. E isso poderia ter ajudado a salvar a vida dos familiares dele. O Don, ele tentou se defender, dizendo que ele não ligou para a polícia porque ele estava nervoso e a primeira atitude dele foi pegar o carro, porque ele não sabia o que estava pensando na hora. Mas, os policiais não acreditaram muito nisso, não. A roupa que Don usou no dia do ocorrido foi periciada e encontraram vestígios de pólvora. Para se defender disso, o Don disse que tinha praticado tiros na tarde daquele dia. O que é até comum ali na região onde ele mora, realmente, atirar com arma de fogo é algo comum. Então, poderia ter praticado tiro, mas, ao analisar a roupa do Don, foi comprovado que as manchas de sangue que tinham ali eram compatíveis com as manchas que teria a pessoa que atirou na família. Além disso, a roupa dele também estava rasgada, o que indica que, possivelmente, alguém teria se segurado na roupa dele e rasgado. A última questão a ser tratada era a violência sexual, pois foi comprovado que 12 horas antes da morte, Marcella havia sido abusada. Para isso, foi levantado três hipóteses possíveis. A primeira é que o pai de Marcella abusava dela. A segunda é que Marcella e Don tinham relações sexuais consentidas. E a terceira é que a própria Marcella havia se machucado, pois suas unhas eram grandes e ela, tentando se dar prazer, teria se machucado sozinha. Mas essa última era a mais improvável. O julgamento durou mais de cinco meses e, no fim, chegaram à seguinte conclusão. O família Stinkamp teria, sim, ido pra igreja e, na volta, Don e Marcella foram cavalgar. Nesse momento, Don abusou sexualmente de Marcella, uma coisa que, infelizmente, já era corriqueira. Só que, nesse dia, foi diferente. Marcella reagiu e disse que iria contar para os pais sobre os abusos. Então, quando ela se sentou pra assistir TV junto com o pai, Don começou a surtar, pensando que ela revelaria tudo. Nesse momento, Don provavelmente foi até o quarto dos pais e pegou as armas. Primeiro, atacou a mãe. O pai tentou defender a esposa, agarrando o Don pela camisa. Por isso, a camisa do Don estava rasgada. Então, o Don atirou em Marcella e em seu pai. A irmã correu pra fora, em direção ao celeiro, onde eles teriam entrado em uma luta corporal. Nesse momento, Don pegou Marcella e colocou-o no chão da sala. Lá, ele deu o último tiro, que tirou a vida da irmã. Em agosto de 2014, o julgamento finalmente chegou ao fim. Don Steenkamp foi culpado pelo assassinato dos três familiares e pelo abuso sexual da própria irmã. Ele recebeu a pena de 60 anos de reclusão e seus advogados disseram que iam apelar, mas até hoje não apelaram e o Don segue cumprindo sua sentença. Então, Don Steenkamp, que chorou no funeral e pediu por justiça, finalmente teve a justiça que ele tanto buscou, que ele tanto queria. Ele foi preso por ter matado o pai, a mãe e a irmã. E, além disso, ter estuprado a própria irmã. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, se inscreve no canal, compartilhe para todos os seus amigos. Me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau.